Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Acho que nesse BBB ninguém mata em medo de paledão, galera. Galera, que é isso aqui, gente? Ó, vem pro Parada, vamos pro Parada que é melhor. Vem, vem, vem pro Parada. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Parada BBB. E olha, vou ser direto. Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos porque vocês escolheram, claro. E é aquilo, ela foi eliminada no primeiro paredão dela. É bem como disse o Tadeu. Mas por uma conjunção de fatores e escolhas dos outros, tudo pode acontecer. É, Tadeu, realmente, assim, a vida é uma combinação de fatores, hein? Namorava uma pessoa, noivei, comprei anel, ela me trocou por quê? Por um mototáxi. É, mas as coisas são assim mesmo, né? Eu precisava de uma namorada, ela precisava de um meio de transporte. E a galera da casa, quando a Bárbara foi eliminada, ela foi abraçando ela, foi dar um carinho pra ela, foi... Mas peraí, 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 galera, antes de falar disso. Bota aquele detalhe na tela aí. Isso aí sou eu, quando recebi meu salário, e no dia seguinte acabou. Quando eu ouvi o ronco da moto, do cara que levou minha namorada embora. Mas voltando ao assunto, a Bárbara, quando tava saindo da casa, foi muito acolhida, recebeu carinho, e aí quando a galera começou a quase cantar... E nada de me cantar aqui agora. Finalmente! Graças a... Olha, obrigado, Bárbara. Fechou legal. E depois de voltar do paredão, Arthur vibrou muito. A Nathália se emocionou aí? E olha o que a galera falou nas redes sociais. Eu não aguento. Eu sou o oposto da Jade. Eu sou o mais doido, entendeu? Tu é pobre? Pode ser também. Boa, Vini! Sacada rápida e certeira. O jogo de câmera perfeito. A cara da Jade foi impagável aqui. Revelando os detalhes. Gostei do jogo de câmera. Câmera, quebrou tudo. Eu poderia passar o dia inteiro ouvindo Dani Calabresa imitar a Jade. Eu poderia ver a Dani Calabresa fazendo qualquer coisa durante o dia. Uma mulher maravilhosa. Dani? Namora alguém que te olhe igual o PA. Olha pro Arthur. A população inteira do Brasil queria ser o Arthur nesse momento. Inclusive eu. Mas é isso, galera. O Parada BBB tá chegando no final. Peraí, peraí, galera. Peraí, peraí. Corta a cena. Trago aqui outro detalhe. Porque o Parada BBB também tem poema. Bota aí na tela aí. A vida é como na onda gigante. O que acontece? Jesus, você tá no... Como é que é embaixo dele? A base. A amizade. Não pode ser igual ao atletismo. Você tem que pegar o tubo. E sem fim. E a onda quebra. E quando quebra... Irmão, você não pode se afogar. Caralho! Que coisa linda! Sentimento, filosofia, poesia. Acrescentam a nossa vivência. Beijo pra vocês. Fiquem bem. E é isso, garoto. Juízo nessa cabeça. Tá? A vida é uma só. Beleza? Tô indo embora. Tu, tu, tu. Não dá mais pra você ficar na altura. É. Do futuro, nenhuma certeza há. Apenas que... A dinâmica da casa vai mudar. Qual seria na vida a direção certa? Bora beijar pra fazer estratégia. Esse poema ficou perfeito. Vou ali tomar um café. Quem ele acha que ele é?